Bom, galera, vamos para a questão número 11. Chegamos aqui no finalzinho, né? E ele diz o seguinte, determina a distância real em quilômetros. Então, vou até guardar essa informação aqui. Eu quero em quilômetros, é muito bom guardar essa informação, né? Entre duas cidades que se encontram a 18 milímetros de distância. Eu até dei um mini curso aqui de razão e proporção, onde as escalas estavam presentes. Então, imagina aqui uma cidade A e uma cidade B. E ele está dizendo que no mapa, a distância entre elas é de 18 milímetros. Milímetros. A escala me diz o seguinte, que para cada unidade aqui, se você pegar uma régua, um centímetro, um milímetro. Eu estou dizendo o seguinte, para cada unidade que eu encontrar aqui, na verdade, o real equivale a 5 milhões de vezes maior que o que está aqui dentro. Então, esse carinha aqui, pessoal, nada mais é que 5 milhões de vezes maior que 18 milímetros. A distância real entre A e B é 5 milhões de vezes maior que 18 milímetros. Isso se eu tenho um aqui. Se eu tivesse dois para cada cinco, então, eu só simplificava. É muito importante, em uma escala, a gente enxergar esse carinha aqui. Uma unidade aqui dentro equivale a quanto no mundo real? A escala é sempre assim. Ou vai estar escrita assim, ou vai estar escrita assim. Um sobre 500 ou 5 milhões. Então, é sempre assim. O que está no mapa para o real. Aqui é o que está no mapa. Aqui é o real. Escala é isso. Está bom, pessoal? Então, eu acabei até passando por cima ali, mas eu acho que deu para entender. Beleza. É interessante a gente, então, pegar. E daqui até aqui tem 18. Eu multiplico por 5 milhões. Eu vou pegar o 5 e multiplicar por 18 aqui. Vou pegar o 5 e multiplicar por 18. Vai dar quanto? 40. Sobe aqui. 5 vezes 1, 5. Vai dar aqui com 4. Vai dar 9. Então, 9. Só que eu tenho ainda 6 zeros aqui. Então, 90 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 90 milhões de quê, pessoal? Milímetros. Olha aí a pegadinha da questão. A gente fica ligado nisso, porque a gente está trabalhando com milímetros aqui. Como é que eu transformo milímetros para quilômetro? De milímetro. De milímetro. Então, eu tenho aqui o metro. Aí vem 10, 100, 1000. É isso? Decímetro, centímetro, milímetro. Para cá, eu vou ter um D também, que é o decâmetro. Do lado do metro, eu tenho sempre o D e o D. Aí eu vou ter aqui o hectômetro. E aqui eu vou ter o quilômetro, que é a maior delas. Então, ele quer passar daqui para cá. Então, de milímetro para metro, eu divido por 10, 100, 1000. Então, eu divido aqui por 1000. De metro para quilômetro, eu divido por 10, 100, 1000. Então, eu vou dividir também por 1000. Na realidade, eu vou dividir por 1 milhão. Não é isso? Então, 1 milhão, eu vou ali, cortando um zero. 3 zeros, na realidade. 6 zeros, que é 1 milhão. Ficaria aqui 90 quilômetros. Olha só que maravilha, pessoal. Vamos ver se essa resposta está correta. Deixa eu revelar aqui. O resultado seria a letra E de 90. Então, 90 quilômetros. 9 milhões, 90 milhões de milímetros equivalem a 90 quilômetros. Tranquilo? É isso. Vamos partir para a nossa última questão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho